Música Eu quero saber o seguinte, quem tá solteiro, levanta a mão, vamos nessa pra cuoba Arrumei as malas, me deixei levar, tenho uma teloba, meu bem, que se ocorra Cheguei e avistei esse céu, lindo, gordinho, é bacana, é correta, é legal, é coisa do Brasil Arrumei as malas, me deixei levar, tenho uma teloba, meu bem, que se ocorra Cheguei e avistei esse céu, lindo, gordinho, e essa galera sai do chão Agora eu quero sair todo dia, vou deixar a alegria, dizer sim, eu vou viver Cansa, tenta beijar a noite inteira, nessa cidade despeira, quem tá solteiro, tira o pé do chão Ai, 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 eu sou feliz, salvador, cadê o meu amor? Diga aí Ailan Roca, sou feliz, salvador Ai, 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 eu sou feliz, salvador Ai, 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 eu sou feliz, salvador Arrumei as malas onde me deixei levar Galera de São Paulo, tá aí, vai, cara Cheguei às vezes, o seu vinho gostei Joga a mão em cima, pula aí Agora eu quero sair todo dia Vou deixar a alegria dizer sim ao meu viver Dança, tenta, beijando a gente inteira Nessa cidade, os solteiros e a solteira Sai do chão Ai, 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 do solteiro em Salvador Ai, 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 do solteiro em Salvador Eu do solteiro em Salvador, tá feando o meu amor Eu quero ver esse camarote balançar Alô meu camarote, chora a mão em cima, pula aí Eu vou me jogar Eu vou paquerar Eu vou te pegar Quem tá solteira aí Eu vou me jogar Eu vou paquerar Eu vou te beijar Oi Eu vou me jogar Eu vou paquerar Tira, tira, tira o pé do chão Agora eu quero sair todo dia Vou deixar a alegria Dizer sim ao meu viver Dança, tenta, beijando a gente inteira Nessa cidade É carnaval, último dia Canta aí Canta aí Ai, 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 do solteiro em Salvador Ai, 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 do solteiro em Salvador Ai, 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 do solteiro em Salvador A mulherada que ainda tá solteira no voo, levanta a mão Faz barulho aí Tô solteiro em Salvador Ai, 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 ai Eu tô solteiro Joga pra cima, volta o coronha Joga pra cima, volta o coronha Valeu, já fui, mas quero te levar Atrás do trigo, a gente vai lançar Eu vou com fé, meu rei, eu sou da paz Se tem axé, eu tô querendo mais Valeu, já fui, mas quero te levar Atrás do trigo, a gente vai namorar Eu vou com fé, meu rei, eu sou da paz Joga a mão em cima e vem que vem Não quero nem saber Eu quero me lançar Se a chuva cair Deixa a sua rua Eu quero um beijo qualquer Quem tá feliz, quem tá feliz no louro Quem tá de boa Joga a mão Pula aí Sou, sou, sou Sou, 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 sou Eu vou com fé, meu bem, eu sou da paz Se tem axé, vem junto, vem junto Não quero nem saber, eu quero me lançar Se a chuva cair, deixa só na rua Eu quero um beijo, não quero a Bahia em mim Eu sou tua, axé, tá legal? Chora a mão, pula aí! Sou, 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 cheseiro, sou, diga Sou, 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 picareteiro Sou, 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 macheteiro, sou Sou, 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 brasileiro Sou, 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 macheteiro, sou Fica leveiro Sou, 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 macheteiro, sou Olha pro céu Olha pro céu, viver é bom Joga pra cima, vai soltar esse som De carnaval, corre na veia Não quero nem saber, eu quero me lançar Se a chuva cair, deixa só na rua Vamos começar a tirar a mão do bolso É o último dia de carnaval Vamos lá, energia de vocês Cansa aí, ô, amor Sou, 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 macheteiro, sou, quero aqui Sou, 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 picareteiro Sou, 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 macheteiro, sou, macheteiro, sou Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Legenda por Sônia Ruberti